De acordo com o Decreto Estadual 46.534, 2009, Regimento Disciplinar Penitenciário do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que todo preso terá direito à ampla defesa e ao contraditório nos procedimentos disciplinares a que for submetido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 7º, todo preso terá direito à ampla defesa e ao contraditório nos procedimentos disciplinares a que for submetido.